É hora de Pedro Toigo aqui no Feminíssima, estamos cercados aqui porque eles sabem que o Pedro chega com o cheirinho do muro, né Pedro? Por isso que eles estão assim, ó, o Pedro tem mel. E na real eles estavam latindo pra mim antes, porque eu fiz um movimento, parecia que ia bater na carne, começaram a avançar todos em mim e eu, ah não, vou fazer cachorro quente deles. Olha a segurança que eu tenho. Pedro, vamos começar hoje falando dessa joia que a gente fala tão pouco do pitom natural, né? É, e é uma cor que não é que eu faço pouco, mas às vezes eu esqueço de fazer, porque eu tenho focado tanto em cores, sempre foquei em cores coloridas, né? Sim, que a maioria das pessoas fazia só o natural. É que nem preto. E tu entrou com o colorido. É, e é igual o preto, o preto tava fazendo muito pouco, assim, sempre fiz, nunca fiz muito e de uns tempos pra cá decidi voltar. E eu gostei muito dessa cor, dessa bolsa. Meu Deus, só isso. Porque esse natural ele é um pouco diferente dos outros, ele tá um pouquinho mais, assim, zentado, né? Não, e como tá bonita essa pele, não é, Pedro? E assim, ó, não preciso dizer que esse natural combina absolutamente com tudo. É. Não é? E nessa bolsa, essa aqui é a bolsa de pregas, ó, gente. Essa é a grande, essa é a GG. É incrível. Ela é... Tem a menorzinha aqui, ó. Ela vem com porta-cartões. Ah, ela é linda. E ela tem a alça de ombro. Ela tem uma alça grande, uma alça de ombro. E aqui, ó, ela é super segura, porque ela, além do imã, ela tem o fecho, sem falar no espaço interno, né, Pedro? Mas essa bolsa é enorme. E é incrível, né? Essa bolsa é enorme. Sabe aquele meu modelo, a Cláudia? Hum. Que é aquela que é uma grandona, que tem molenga? Ela cabe... Ela vai a mesma quantidade de pele, porque essas pregas aí, tu não dá nada, mas gasta um monte de pele. Muito, muito. E a Cláudia é igual também. Ela vai a mesma quantidade e de tamanho elas são parecidas. Não, e o que eu acho incrível nesse modelo, agora, falando, assim, como uma pessoa que ama bolsas, é que ela tem uma coisa, assim, sofisticada, não é? Que tu pode ir no evento de noite, que ela te quer, e tu anda com ela no dia a dia. Esse aqui é o mesmo modelo, ó, gente, só que num tamanho menor. Essa é a média. E tem a pequena, que é menor. Tem ainda que essa. Tem ainda uma melavinha. Que é um chuchuzinho, ela é pequena, ela é um... Mas eu acho dela muito pequenininha. A alça, ela é, assim, incrível. Essa aqui, tu vai até num casamento com ela, não é? Essa natural aqui, eu fiz ela pra uma... Eu vou entregar ela pra uma cliente que tem uma formatura. É. E que ela vai botar um vestido longo, assim, de malha, mais descontraído. Desconfortável, bom, né? Sim, vai dar um ato assim bem cura. Mais descontraído e dela ficar, ela quis uma vibe cura. E o Pedro trouxe também uma opção, falando agora em formaturas, pra quem gosta de usar rasteirinha, não é? Olha aqui, um conjuntinho desse. Tem ela sem o lacinho também. Olha que amor. É a mesma, só que sem o laço, né, Pedro? É. Olha aqui, ela é super confortável. Eu tenho essas aqui. É um chuchu. Elas são chiques. E tu anda tanto no dia a dia como a noite, não é? Eu usaria de dia. É, eu gosto. E aí eu tava assim, ó, na dúvida. Não, e nesses calorões agora, né? Meu Deus, essa semana tava a terror. Tem que botar um sapatinho aberto. Não, eu acho que a gente quer se vestir de uma maneira mais simples, não é? Sim. Tu arriscar no metalizado, fazer da bolsa de sapato um protagonista. Eu acho que o legal dessas peças de putô, eu comento muito com a minha mãe, assim, que, por exemplo, botar um vestidão de malha, sabe? Mais sequinho, tipo, sabe esses que são tipo camisetão, assim, de malha preto? Cara, tu põe uma peça dessa, fica tão legal. E não precisa mais nada, né? Ah, eu acho muito chique. Acho melhor, às vezes, que tá mais... Ó, essa aqui é uma outra novidade que o Pedro trouxe, que também é muito bonita. Vai, ela é toda prata dentro. Ela é toda prata dentro e nesse tom de marrom, assim, que tá bárbaro. E ele é um fosco, ele tá bem bacana. Ai, já imagina isso aqui no inverno com... É, eu já fiz ela pensando um pouquinho mais no inverno, que é a cor... Nas passarelas masculinas, assim, foi visto muito os trendcoats masculinos nessa tonalidade... Essa cor entra muito no inverno. É, do chocolate... Tanto que você vê, quanto que é feminino, né? Ele é lindo. E daí a ousadia toda vem no forro e nessa alça com o prata, com o metalizado junto. Que dá um detalhezinho, né? Uma combinação incrível. O Pedro... Essa aqui, ó, gente, ela vai pra Julie. É a cara da Julie, essa bolsa. E esse bebezinho aqui é meu. Porque tu sempre gosta das bolisas. Gente, olhem, pra não dizer que mentira, que eu amo a Luisa, aquela amarela que está ali na mesa é minha, que eu tô usando hoje. Vamos pegar ela, Pedro? Ela tá cheia, inclusive. Olha aqui, ó. E é o mesmo modelo, só que no azul hortense. E essa bolsa é boa, né? Essa bolsa, eu vou te dizer assim, ó, ela tem, eu acho que é a mesma, o mesmo apelo dessa aqui. Porque ao mesmo tempo que ela é uma bolsa muito chiquezinha pelo tamanho, pequenininha, né? Tu usa ela à noite, usa durante o dia. É só tirar a alça, né? De alça longa, tu tira a alça longa e ela vira uma bolsinha, vira uma bolsa um pouco mais festiva. Se tu faz numa tonalidade que nem aquele dourado, ou um prateado, ou um dourado mais fosco, não tão brilhoso, ela fica bem, bem funcionável. Ela é chiquezinha, né, Pedro? Não digo, claro que não, pra ir numa festa mais chique, mas pra tu ir num jantar, pra tu sair à noite, né? É um pouco mais informal. Eu amo ela e o espaço interno dela, gente, é incrível. Ela tem também essa alça. Então, é uma bolsa que se usa muito, né? É linda. Com todos os teus produtos, né, Pedro? Isso que eu acho bacana, porque eles são super diferentes e eles vieram pra ser protagonistas, não é? É. Numa produção. Tu sabe que essa aqui eu me lembrei de um casaco, que eu tenho exatamente nessa cor de lã batida. Imagina que lindo esse monocromático. É, e a gente já tem que começar a pensar agora na... As lojas já estão com as coleções de zero. Estão dizendo que esse fim de semana agora já vai fazer frio. Vai fazer. Então, daqui a pouco começa a baixar a temperatura, graças a Deus. Vai ser esse... Não, e dá só aquele já fresquinho, a gente já quer... Já dá vontade de botar um casaquinho, né? Já tem que botar uma cara nova, não é, Pedro? Um tricô, qualquer coisa. Me diz uma coisa, vai sair, bota nessa cor. Eu fiz e já vendi, não consegui nem postar. Ai, te odeio, porque não me mostrou. Mentira, eu postei uma, tá no Instagram, uma bota, Hortência Cowboy. Que linda, hein? Eu postei, ainda bem que eu tirei, fiz um vídeo rápido, que eu tive que despachar ela pra fora, e tá lá no Instagram. Ela ficou bem legal, que na real ele é quase um jeans, né? É. Ela é quase um jeans, tu coloca com uma calça de jeans. Olha aqui, ó, gente. Eu tô de rosa e amarelo e ficou lindo. Fica. Né? Ela vai com quase tudo, né, Pedro? Pedro, me diz uma coisa. E como é que tá o inverno, Pedro, Tornhigo? O inverno, eu tô fazendo muitas tonalidades, assim, eu tô brincando muito com verde musgo. Tá. Com uns tons de cabernet e marsala, que até disseram que a cor do ano é aquele marsala. Eu não me baseio muito por isso, mas é uma cor que eu gosto, assim. Sim, uma cor atemporal, né, Pedro? É, porque eu quero misturar ela com rosa pink, assim. Vou fazer muito preto. Eu acho que o inverno... O inverno vai ser muito preto. Porque a gente vai dar com muita roupa colorida. Aí eu tô vendo que eu tô... Eu tenho visto as lojas, assim, os lojistas que são nossos parceiros. Eles compraram as coleções e foram me mostrando aos poucos, assim, dando um briefing. E tem muita roupa colorida. Então, acho que vai ser bem inteligente a gente apostar em acessórios neutros também, sabe? Ele sabe tudo. Eu tô de preto e branco. Eu vou fazer muito prata. Muito prata. O verão eu fiz muito dourado e agora o inverno eu vou fazer muito prata. Quero muito prata. E quero aquele prata envelhecido, sabe? Que é aquela cor... Parece uma cor de aço cortenha, azulada, assim, sabe? Não a tonalidade de telha. Sim, é quase que um chumbo, né? Isso. Vitalizado. Isso. O grafite também. Fica bárbaro. É, eu vou fazer essa parte. Eu vi no teu Insta uma... Eu acho que é a Todd, né? Num cinza. Sim. Cinza rápido, né? Eu gostei o outro que é aquela parte. É, é. Que coisa linda, né? Aquela lá, ainda bem que eu filmei. Gente, porque eu tenho feito muita peça sob encomenda. Em breve a gente vai estar com mais pronta a entrega, mas é que... De verdade, assim, eu faço muito sob encomenda e assim que eu posto uma foto já vende meio aqui na hora, então acho que... É porque isso aqui é um investimento, né, Pedro? É. É um investimento. Essa aqui, ó, gente. Eu nem sei quantos anos eu tenho ela. É, faz tempo? Eu acho que já deve ser uns cinco anos. Ou mais. Ou mais, eu acho. As pandemias foram três, tu parou, tu parou, tu parou, tu parou, tu parou, tu parou, tu parou. É, então eu acho que eu tenho seis anos essa bolsa. Por baixo. E olha aqui, ó. E inteirinha, gente. Inteirinha. E se eu disser pra vocês que eu tenho mais uns exemplares de Luísa... Eu quero que ela tenha. Também que eu tenho há anos. Eu vou te dizer assim, ó, dura uma vida inteira e... E eu acho legal a gente fazer coleção... Eu vejo que os designers, eles fazem uma coleção e meio que desenvolvem aquilo em uma estação seguinte e param. Mas eu acho muito legal a gente ter peças que sabe que sempre vai ter, assim, sabe? Mas isso aqui nunca sai de moda. É, ela é um chuchu. Isso aqui a gente se apega e não larga mais, né? É. Porque, além de tudo, ela é funcional, né? Pedro, me diz uma coisa. Quanto tempo que tá, mais ou menos, pra entrega, pra pedir? O prazo das bolsas, agora, ainda em fevereiro, vai ser, em princípio, entregue em março. Tá na parte de 20 dias das bolsas. O sapato é uma semana. Ó, então fica aí no aviso. O sapato tá bem rápido. Já encomenda pra Páscoa. É. É o presente dela. Ah, é verdade, a Páscoa. Meu Deus, a gente já... Supermercado já tá Páscoa, viu? Já mal saímos do Natal. E tem gente que já tá fazendo campanha, pedindo as mães. Não. E olha, não tem presente melhor do que isso aqui, né? A gente merece presentear. Acho que é uma questão, assim, de amor próprio, né, Pedro? Pedrinho, amei as coisas. Que bom. Tá? Mais uma Luísa, ó. Pra coleção. Pra mim, pra coleção, porque eu agora tô colecionando Luísa. E semana que vem tem mais, né, Pedro? Semana que vem tem mais. É isso aí. Fiquem de olho aí, né, gente? E fiquem de olho no Instagram também.